Fala, galera! Beleza, beleza, beleza? Beleza! Olha, o segundo vídeo que eu tô gravando, o outro não abaixou, não sei porquê. E também o outro ficou muito mal gravado, eu não gostei. Olha a bagunça da pia aqui atrás, ó. Beleza? Hoje eu tô com um vídeo aqui de compra de produto de higiene, que eu compro na farmácia, galera. Vamos começar, ó. Três escovas, tá? Que escova, assim, eu troco todo mês. Eu não falo toda semana, mas eu troco todo mês. E é uma coisa que eu nunca deixo faltar, galera, porque é sempre bom. Você tá trocando, porque como a bactéria morre nas escovas, né? É bom você trocar sempre, beleza? Leve três e pague dois, tá? Promoção. E isso aqui, galera. Foi. Lencinho humedecido, ó. Que eu uso pra caramba. Eu comprei... Eu compro todo mês. Acho que um pacote desse aqui pra mim dá pra um mês. Tá? Lembrando que hoje é uma quinta-feira. quatorze horas e cinquenta e treze e quatorze minutos agora. É dia cinco do quatro de dois mil e dezoito. Uma quinta-feira. Tá no outono, mas o outono... Acho que se quiser deixar pra ele, que é hora dele chegar, que tá um calor. A noite tá de mais de boa pra dormir, mas ainda tem que se ligar o ar-condicionado. Beleza? Beleza. Continuando aqui o vídeo. Esse aqui é um remédio que o meu primo me indicou. Eu não vou aqui mostrar a marca, nada. Vou segurar ele assim. Pra não mostrar a marca, pra não fazer propaganda de graça pra ninguém. É um remédio que você sacode ele e abre assim, espirra. Ele é gelado, ele gela o local e tira a dor. Pra mim, pelo menos, funcionou. Doxo, obrigado pela indicação. Aqui, galera... Caiu o negócio aqui, mas tudo bem. É um negócio pra fazer bochecho. Depois de escovar o dente. E eu também vou aproveitar esse... Esse aqui, gente. Eu vou aproveitar a embalagem, porque eu tenho um ar grandão. Então, eu vou pôr em uma embalagem menor, porque eu compro aquele de 1,5 litro, que eu uso bastante. Mais ou menos isso. 1,5 litro. Um antiético bucal. Tá? Agora... Aqui, galera. Ó. Esse aqui, ó. São três. Três perfumes. Deixa eu pegar aqui. Três. Olha aqui. Três perfumes, galera. Três. Beleza? Eu peguei três, porque é aquela velha história. Igual da escova aqui, ó. Igual da escova aqui. A escova é leve três e pague dois. O perfume também, a mesma coisa. Leve três e pague dois. Falou, galera. Esse aqui foi mais um vídeo de compra de farmácia, que eu faço uma vez por mês. No mais, isso aí. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Eu tô gravando meio rápido esse vídeo, porque eu tenho mais dois vídeos pra gravar, tá? Eu vou gravar um, gravar outro e gravar outro. Não vou baixar esse aqui imediatamente, mas eu vou gravar um, gravar outro e gravar outro. Depois eu vou abaixando, beleza? Eu quero ver se até mais tardar amanhã, os três já estão no YouTube, tá bom? E, aliás, antes de vocês veem esse vídeo, dá um like no vídeo. Se inscreve aqui no canal, beleza? Pra ajudar no crescimento do canal. Beleza? Beleza, galera. Fiquem com Deus, porque eu fui. Se inscreve aqui no canal, beleza? Beleza. Beleza.